Olá pessoal, tudo bem? Temos recebido algumas perguntas pelas nossas redes sociais e hoje vamos responder uma delas. A pergunta é, como faz para selecionar o município para receber o método Volbáquia? O próprio município pode entrar em contato solicitando o método? A resposta é, sim, qualquer município pode entrar em contato para solicitar o método Volbáquia, porém, na fase que a gente atua hoje, os municípios foram selecionados junto ao Ministério da Saúde, pois estamos numa fase de avaliação da tecnologia. Em breve esperamos que essa tecnologia possa atender a muito mais municípios do nosso país. Se tiver alguma dúvida, manda sua pergunta para a gente. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar essa postagem.